Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Muita Tem Lata. Hoje trago um vídeo sobre uma marca da qual nós gostamos muito aqui no canal, que é a Primark. Já vos trouxe rolos de decoração e papelaria, também já sugeri 3 looks até 50€ só com peças da Primark. E claro, não me podes esquecer dos vídeos achados até 1€, até 3€ e até 5€. O que é certo é que eu sempre vos trouxe coisas novas, mas hoje vou falar de coisas que, na verdade, estão bem presentes na minha vida, desta marca. Portanto, se querem saber do que se trata, continuem por aí. Então, o que eu vou fazer é dizer-vos aquilo que, na minha opinião, com base na minha experiência, vale mesmo a pena comprar numa loja Primark. São coisas que eu compro, utilizo, gasto, volto a comprar e este ciclo repete-se vezes sem conta. A primeira coisa é talvez aquela que eu compro com mais frequência e que, de facto, é o meu top 1. São os discos de limpeza da Primark. São aqueles discos que eu coloco a minha água, o meu celular e depois passo, então, aqui, assim, por todo o rosto, nos olhos também. Eu acho que são mesmo discos de ótima qualidade. Ainda por cima, este pack traz 120 discos e custa apenas 75 cêntimos, portanto, tem ótima qualidade de preço. E, por favor, se vocês ainda não experimentaram, experimentem, porque eu já utilizei discos de várias marcas e estes são, sem dúvida, os meus favoritos. São também dos mais baratos, portanto, o que é que uma pessoa pode pedir mais, não é? Outra coisa que nunca, mas, tipo, nunca, pode faltar aqui em casa são velas da Primark. Porquê? Porque velas dão sempre jeito, deixam um cheirinho incrível em qualquer parte da casa e criam, assim, um ambiente mais acolhedor, mais confortável. Portanto, velas, pessoal, são vida. E eu adoro as da Primark porque, além de serem baratinhas, custam apenas 1€. Normalmente, eu compro sempre estas de 1€. Vêm sempre, assim, neste packaging que, na verdade, eu acho que é mais seguro para acendermos uma vela aqui, irmos à nossa vida, no resto da casa. E depois, o terceiro ponto muito importante é que cheiram incrivelmente bem. Esta aqui eu comprei ontem. É de maçã e pétalas de rosa. E vocês não estão a perceber o quão bem cheira eu um dia ainda inventar a tal câmbra, que vai fazer com que vocês possam sentir estes aromas desse lado. Mas até lá, fiquem só com a minha descrição e acreditem. Ela é ou acima custa só 1€ e, para mim, são das coisas que mais vale a pena comprar na Primark porque eles têm sempre muita variedade, cheiram muito bem e têm um preço muito acessível. Portanto, sempre que eu vou à Primark, eu trago uma velinha. É verdade. Aproveitando este tema dos cheirinhos, isto também é algo que eu costumo comprar com alguma frequência e que, neste momento, me está a faltar o nome. Mas, basicamente, é, então, aqueles frasquinhos com cheirinho também. Ele vem, assim, com esta tampinha de madeira e depois terás uns pauzinhos para nós metermos cá dentro. Este pack aqui custa 1€ e meio. É também da Primark e é, sem dúvida, um dos meus favoritos e uma das coisas que eu também mais compro porque, lá está, o cheiro é sempre muito bom, a durabilidade também e o preço ainda mais. Outras das coisas que, na minha opinião, mais vale a pena comprar na Primark são algumas peças de decoração. No meu caso, eu sinto que os quadros são sempre uma escolha acertada porque tem sempre frases muito bonitas, o padrão também é sempre muito bonito e, portanto, eu ando sempre à casa dos melhores. O que eu mais gosto é o que tenho aqui atrás no meu cenário. Vou buscá-lo para vocês verem e me aguardem. Aqui está ele. Este é, sem dúvida, o meu favorito sempre da Primark. Ele tem, então, um fundo com padrão mármore. A frase, que é uma frase motivadora para a qual eu gosto de olhar todos os dias, é, assim, em dourado. E depois traz aqui esta moldura branca e eu não lembro ao certo o preço dele, mas foi entre 4 e 5 euros, não foi mais do que isso. E a verdade é que dá imensa pinta ao quarto e, para mim, é uma das coisas que mais vale a pena comprar na Primark. Aliás, eles têm peças decorativas muito giras e, sem dúvida, quando eu comprar a minha casa, eu vou apressar bastante nas peças de decoração da Primark. Outra das coisas que eu mais costumo comprar na Primark são os compartimentos para guardar, sei lá, maquilhagem, produtos de beleza. E eu estava a precisar de mais uma para guardar aquela maquilhagem que eu não utilizo tanto, há um bocadinho mais de parte e que precisa de ser organizada. Portanto, eu comprei, no mesmo dia em que comprei a vela, comprei também esta base aqui, maiorzinha, que, sem dúvida, me vai dar imenso jeito. Esta aqui custou 7 euros, o que eu acho que é um preço bastante acessível, porque eu já fui ver o preço destas coisas à viva, à loja casa e o que é certo é que tem preços sempre muito mais altos. Portanto, isto é uma das coisas para quem gosta de maquilhagem, para quem é assim... Quer dizer, não digo só maquilhagem, porque material de papelaria também poderiam guardar aqui. No fundo, eu acho que é para as pessoas que são muito, muito organizadas, ou que menos gostam de ser organizadas. Eu acho que isto pode dar imenso jeito e, para mim, é uma das coisas que mais vale a pena comprar numa loja Primark. No que diz respeito a produtos de maquilhagem, a verdade é que eu uso imensos batons, hoje também eu uso máscaras de pestanas, mas há uma coisa que, essa sim, eu gasto, vou comprar, gasto outra vez, vou comprar e gasto outra vez e vou comprar. Que é, então, os lápis para os lábios. São lápis de contorno, mas que, na verdade, eu utilizo para preencher todo o lábio. Eu acho que tem uma cor muito bonita e, portanto, também é por isso que eu os gasto logo. Este aqui é o que eu uso mais, é o Desert Scent. Custa apenas 1,50€. Dá uma cor super bonita, portanto, se vocês não costumam usar este tipo de... Ou, pelo menos, fazer este tipo de compras na Primark, porque tem algo que sei que não seja bom, que não seja de qualidade, que faça alergia... Eu tenho a pele muito sensível e nunca... Está bem que é para pôr aqui nas ondas de lápis, mas, normalmente, eu fico com alguma alergia nos cantinhos. Não tem acontecido com este lápis, portanto, experimentem. Eu acho que vocês vão gostar e esta cor, especificamente, é muito, muito bonita. Outra coisa que a Primark tem imenso, nunca igual, normalmente, eles vão sempre variando nos padrões ou é liso, enfim... É, então, esta basezinha aqui para guardar pincéis. Isto, para mim, facilitou-me a imensa vida, porque, cada vez que eu ia de viagem, eu nunca sabia onde é que haveria de pôr os meus pincéis. Normalmente, ponhamos numa bolsa, assim, um bocadinho mais à solta, ou misturado com a maquilhagem. Era uma coisa que eu não gostava muito, para ser sincera. E, quando eu comprei isto na Primark, eu nunca tinha visto em lado nenhum. Provavelmente, estava... Não estava muito atenta, mas, enfim... Na altura, isto salta-me aos olhos lá na Primark. E, então, a basezinha onde eu tenho, por acaso, acho que abri isto ao contrário. Assim, acho que está melhor. Então, basicamente, isto depois... Vocês, imaginem, vão de viagem, chegam lá, tiram esta parte, isto fica tipo um copo e pode ficar, assim, em cima da cómoda. E, sem dúvida, que isto foi uma ótima compra. Eu não me recordo, agora, ao certo, o preço. Mas, lembro-me que achei bastante baratinho mesmo. Se vocês precisam de uma coisinha destas, aconselho-vos a passarem pela Primark. Se não houver, mostrando a tênis, porque eles acabam sempre por receber este tipo de coisas. A minha é, assim, neste estilo padrão cobra. E eu gosto imenso dela. Ainda na parte da maquilhagem, é outra coisa que eu sinto que vale muito a pena comprar. Eu tinha uma, apenas, que já estragou. Portanto, desta vez, comprei este pack de 4. São as Beauty Blenders, não é? Eu tenho comprado aqui esta imitação da Primark. Eu gosto muito delas. Eu sinto a comprar este pack porque tem aqui algumas mais pequeninas que eu acho que vão ajudar a espalhar mais a zona do corretor de olheiras. Enfim, acho que assim fica mesmo com um kit completo. Este kit custou, então, 3,50€ e, para mim, são uma das coisas que mais vale a pena comprar numa Primark. Para quem viaja com frequência, ou mesmo para quem não viaja com frequência, mas que gosta sempre de levar os seus cremes, o seu shampoo, tudo isso, a Primark tem sempre kits de fresquinhos para viagem que valem muito a pena. Eu levei para os Açores os meus, esqueci-me deles lá. Portanto, tive que comprar uns novos. E ainda bem porque comprei este kit muito mais completo aqui da Primark. Com pente, com este paninho aqui e depois, então, com os 3 frasquinhos para shampoo, para gel douche, para perfume e depois aqui estes 2 potes que, na verdade, eu acho que são ainda melhores porque permitem pôr também o creme do rosto, esse tipo de coisas. Posso, por exemplo, encher tudo e depois levar dentro desta caixinha e as coisas não espalhadas dentro da mala, o que é ótimo. Mas a melhor parte é que este kit custa apenas 3€, portanto, para quem procura, assim, um kitzinho de viagem para levar as suas coisas, este é o que eu tenho neste momento e, na verdade, estou bastante contente com esta compra. Uma das melhores compras que eu fiz na Primark foi esta aqui. Um mini secador. Este, supostamente, é o secador Travel Size da Primark, ou seja, para viajar. Na altura, eles tinham também o grande e, na verdade, eu não comprei este secador para viajar, comprei este secador para ter aqui em casa. Eu achei que o pequenino seria suficiente na altura. Depois, quando cheguei a casa, fiquei a pensar, bem, será que eu devia ter comprado o grande? Se calhar este não tem grande potência. Mas, na verdade, pessoal, é que este secador tem boa potência, mesmo assim pequenino. Dá perfeitamente para aquilo que eu preciso. Tem duas intensidades ou duas velocidades neste caso. E, sinceramente, para mim, foi uma das melhores compras que eu fiz na Primark até hoje. Ele é ótimo. Eu penso que ele tenha custado 9€, se não estou em erro. E, para quem precisa de um secador, tem este aqui. Ainda por cima, ele é assim, bonitinho, dourado, com preto. Mas, por isso não, é mais importante. O que interessa mesmo é que ele tem boa qualidade. Melhor passarmos à frente, se calhar. O que eu deixei para o final é a coisa... Como é que eu ia dizer? Foi a compra mais recente que eu fiz. Ou seja, eu comprei isto há cerca de, sei lá, dois meses, que é isto aqui. O que é que é isto, pessoal? Sim, são as orelhas da Minnie, com o lacinho cor-de-rosa com bolinhas brancas. Mas, para que é que isto serve? Isto, basicamente, é, então, uma fita para cabelo, para nós colocarmos quando nos estamos a maquilhar. Porque a verdade é que dá jeito que toda esta zona esteja desimpedida, não é? Para podermos espalhar tudo aquilo que precisamos. Pelo menos, acho que para quem gosta de se maquilhar, isto dá imenso jeito. Para os mais curiosos, quanto ao preço, não pensem que foi super caro, porque custou apenas 3€. Eu acho que vale a pena dar 3€ por isto, porque a mim facilitou uma imensa vida no momento de maquilhar. Esta foi, então, a décima coisa que eu sinto que, com base na minha opinião, na minha experiência, vale mesmo a pena comprar na Primarta. Digam-me, então, cá em baixo nos comentários, quais são, assim, as vossas coisas favoritas da Primarta, aquilo que vocês sentem que... ou que vocês recomendariam a qualquer pessoa experimentar. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. E não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!